O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com São Francisco e Santa Clara, no dia a dia, aprendemos a olhar com olhos de bondade para os semelhantes que passam por dificuldades. O respeito e sensibilidade humana enriquece as relações entre as pessoas. Tornar-se indiferente com a dor e sofrimento das pessoas é um perigo enorme porque perdemos o senso comum e o respeito de filhos de Deus. Evitar todo escândalo e progredir na ternura que abraça as criaturas é um gesto nobre que o mundo precisa retomar com urgência. A produção desenfreada e estúpida marginaliza a criatura humana, qualificando-a como instrumento e coisa de utilidade, sem espírito e intimidade com a mensagem do Evangelho. Que o nosso modo de rezar abra o nosso coração a Deus e dejemos que a força do Espírito Santo nos conduza a Jesus e aprendamos pela força do Evangelho a verdade que gera justiça e paz. Rezemos pela nossa juventude que vive em situação de desencanto por falta de testemunhos de amor e de justiça, que vivem à margem da dignidade e respeito. Que saibamos orientar para a verdadeira opção de vida e que eles sejam felizes. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, Que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.